E aí galera, gamers tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu trazendo pra vocês aqui Playstation 4 Slim Dourado. Também vamos comentar aqui sobre a E3 2017 nos cinemas brasileiros. Vamos primeiro falar aqui do PS4 Slim Dourado, porque saiu esse rumor com essa imagem que vocês estão conferindo aí de fundo. Uma imagem que mostra ali uma caixa do modelo do console, que teria 1TB de HD e custaria 300 dólares lá nos Estados Unidos, obviamente. Seria um modelo vendido lá pros Estados Unidos, só que claro, comercializado no mundo todo, até porque muita gente iria pra lá pra comprar e trazer pro Brasil e etc. Todo mundo já sabe disso. E essa versão teria aparecido lá em abril, quando foi lançado um modelo lá nos Estados Unidos de 1TB. E essa versão teria aparecido, as pessoas que conseguiram acesso a essa caixa aí teriam conseguido essa imagem e acabaram divulgando pra gente agora nesse mês. Esse modelo seria vendido no mês de junho, segundo o rumor, e custaria 300 dólares, como eu falei pra vocês. E provavelmente iria aparecer na E3, já lá no palco da Sony. Ela iria mostrar ou o console, ou até mesmo durante as lives que ela vai fazer, iria mostrar esse novo modelo do Playstation 4. O que eu achei muito bonito, cara. Acho que pode ser verdade, sim, não é uma coisa gritante, assim, meu Deus, eu acho que isso é fake. Tá bem feita a caixa ali, né, segue os padrões que a Sony tem trazido recentemente. E as cores também estão bem bonitas, né, não é um dourado realmente, é meio que um champanhe ali, como é normalmente os dourados que a gente vê em produtos. Não é uma cor feia, achei bonita, e acho que sim pode realmente acontecer. Por enquanto é rumor, por enquanto é especulação, mas claro, assim que tivermos mais informações sobre isso, que eu trago aqui pra vocês, vão ficar ligados aí na E3, né, porque lá, como eu falei pra vocês, é onde o rumor indica que vai ser revelado esse novo modelo do Playstation 4. Então, comenta aí a sua opinião sobre isso, se você gostaria que viesse esse modelo dourado. Eu, particularmente, não compraria, eu prefiro o modelo branco, mas é sim um modelo bonito, e com certeza muita gente gostaria de ter esse modelo ostentador do Playstation 4, né. Então, comenta aí a sua opinião sobre isso, beleza? E vamos falar aqui agora sobre a E3 também, só que a E3 no cinema brasileiro, nos cinemas brasileiros, porque a Sony vai transmitir a sua conferência nos cinemas brasileiros. Só que não sabemos ainda onde que vai acontecer e quando que vai acontecer. Na verdade, quando vai acontecer, a gente já sabe que vai ser no mesmo dia da conferência. Óbvio, né, Roberto, seu burro. Mas não sabemos o local e qual cinema que vai passar. A Sony só informou que teremos sim a conferência sendo transmitida para o Brasil, mas por enquanto não sabemos nem o cinema e nem quais locais que vai passar. Isso já aconteceu no ano passado, a Sony trouxe aí a E3 Experience, que ela trouxe para cá para o Brasil, só que não era em todos os cinemas, só foi no cinema lá de São Paulo, se eu não me engano, e foi uma coisa muito boa ainda assim, né. Mas eu espero que esse ano, já que ela está vindo de novo, ela traga para mais cinemas, né. Pernambuco, né, pelo menos Pernambuco, né, cara, que é o estado que eu moro. Mas seria interessante ela explorar mais lugares aqui no Brasil, né. A informação que a gente tem é que ela vai fazer isso nos Estados Unidos, Canadá e aqui no Brasil. Tá? E por enquanto, como eu falei para vocês, não temos nenhuma informação a mais sobre isso. Claro que quando sair informação de onde que vai acontecer e qual cinema que vai acontecer, eu trago para vocês aqui no canal para que vocês possam saber e comprar os seus ingressos, né. Espero que eu vim aqui para Pernambuco, mas caso você seja de São Paulo, já pode ficar feliz porque com certeza vai ser a cidade escolhida para que isso possa acontecer, beleza. No ano passado, se não me engano, foi nos cinemas da CEMARC e foi só em São Paulo. Então fica ligado que quando sair informação sobre isso, eu trago aqui para vocês, tá. Então, galera, basicamente é isso. Comenta aí se você gostaria de ver a E3 no cinema ou não. Também não esquece de falar aí sobre esse PlayStation 4 dourado, o PlayStation 4 ostentador. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, fique ligado que ainda hoje vai ter mais vídeos no canal. Um abraço e fui.